Fala galera, eu sou o Israel aqui do canal Gamers Tremes, estou de volta aqui com vocês, com o Aliens galera O jogo acabou de ser lançado, a gente vai fazer ali a primeira parte e ver como o jogo está A gente vai usar ali o Xbox Series S e vamos ver como o jogo está se desenrolando nessa nova geração Então logo após a vinheta, eu mostro tudo do jogo para vocês Então roda a vinheta Há alguns lugares no universo I've got movement I've got movement, I've got movement You don't fight alone E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os exits são fechados por Honecker, provavelmente. Deve ser um semi-boss, né? Um inimigo mais de elite, talvez. Essa corredinha. Faltava um Alien, assim, um Alien vs Predador, talvez em terceira pessoa, assim. Que rodasse legal, assim. Estou gostando, cara. Sou Fran aí da franquia dos filmes e tudo, assisti todos. Gosto da temática aqui também. Ouvi isso? O que seria isso? Dar munição para parceiros? Não. Onde eles vêm? Só não gostei do som da arma, rapaziada. Sinceramente, lembro. Não foi o ponto forte. Eles não soube ir. Vamos ver, talvez, outra arma também. Não dá para julgar. O jogo acabou de começar, né, galera? Tem jogo que fica bom da segunda fase para frente, entendeu? Então... Mas eu estou gostando. Os botes que vem com a gente aqui é bem, bem ativo, viu, galera? Estou... Gostando da reação deles aí, viu? Então, vou usar aqui a seringa para cima para poder pegar outra, tá? A seta para cima, você pega a seringa ali e já... já repõe a que você usou. Abrindo caixa, ganhamos uma sentinela, metralhadora aqui para a gente usar. Essa coisa tem sido idola há muito tempo. Vai levar tempo para... movimento! Ó, legal. Para ajudar da contenção aí, a gente pode colocar uma torretinha. Juro que os bichos vêm aqui pelas paredes também, cara. Pelo teto. Sai dos buracos do chão. E eles vão atacar a torreta, cara. Que doideira, mano. E desisto. Os bichos vêm aqui só conectados, estão nos indo. A torretinha é boa, cara. Ó, a torretinha é preciso, foi direto na cabeça ali do alien. Um grande sinal aqui. Não, mas ele só foca em mim também. Lembrar vocês também, galera, que o jogo, tanto pra mim fazer a renderização do vídeo pra vocês, quanto o envio do YouTube, o jogo tem uma queda, tá, galera? No gráfico, na qualidade de desempenho e tudo, tá? Porque o jogo tá bacana, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, tá bacana pra caramba, viu? Tô gostando do que eu tô vendo aqui. Essa primeira fase aqui já tá agradando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A 12zinha é apelona, cara. Tchau. E aí A vida não recupera tá, sozinho não, você vai ter que usar sempre ali a barrinha de vida tá Ele sempre foca em eu tá, os aliens mesmo você jogando sozinho ele sempre foca vocês A queimar roupa 12 é bem melhor Tô sentindo só que tá muito lerdo aqui nessa virada e eu tô jogando aqui no controle E mesmo assim tô sentindo aí que tá lento pra virar Não tô gostando desse som Ai lascou Ah falei que não tava gostando desse som Falei pra vocês que não tava gostando desse som Tava distraído aqui o bicho me grudou Ainda bem que não é hit kill Não O ponto de acesso é na direita É quando tem muito item assim na fase pra gente explodir e estourar Pode ter certeza que vem muito inimigo aí Acho que fez aí um momento errado aquilo aí Vamos recuperar aqui Acho que dá pra aguentar mais uns tiros ainda Dá pra aguentar mais uns mordidos também assim Tem que andar na calma não dá pra ir muito pra cima não Tem que andar na calma não dá pra ir muito pra cima não Pode ter aberto Tchau Vamos interagir mais uma vez aqui. Tira a transferência de dados. Eu vou ter um momento. Tira a transferência de dados. Ficou. Enquanto o S vai através das lojas, você continua indo atrás. É, cara, se deixar eles chegar muito perto, eles grudam a gente, viu? Vamos usar aqui a seringuinha de vida. E ele dá uma demoradinha, tá, galera? Não vá se empolgando aí e deixar para o último segundo, porque ele dá uma... Ele faz uma catcinezinha ali. Bora, parceiro. E para cá, para lá... Estou perdido, perdi. Não perdi aqui, hein? Quero que eu seja por aqui. Olha os ventos. Ele é, lembra assim, muito o Doom na questão da sobrevivência, tá galera? Um jogo assim, pra você aí que tá pensando em pegar ele, ele é um jogo assim que tem bastante horda pelo que eu tô vendo aqui, tá? Ele possui muitos inimigos, provavelmente se você for jogar em equipe, ele vai requerer aí de vocês aí ter uma equipe melhor Porque senão acho, provavelmente pode ser que ele fique mais difícil em equipe, tá? Todo jogo, a maioria agora tá sendo assim, né? Quando você farma uma equipe, vai ser em jogo em equipe, costuma ficar mais difícil Ei, quando nós chegamos ao Honecker, quantas peças você acha que ele vai estar? Eu tenho um pool correndo Opa, cenário mais aberto do jeito que eu tinha falado, com a alimentação mais longe A profundidade de campo dele tá bacana E a distância também, o gráfico tá muito bom É o que a gente espera aí da nova geração, né galera? Movimentações rápidas E conteúdo bacana na tela, né? É rápido pela distância A granada, ela se recarrega, galera, tá? Então a gente pode usar à vontade, só tem que ter aquele time ali, porque vai dar um tempinho pra até recarregar Sempre não espreita, né filho da mãe Essa é a caixa, a entrada é na parte de longe Vamos abrir essa caixa aqui, vamos ver o que a gente vai ganhar Projetos incendiários 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 Agora já tem o incendiário e a torretinha, a gente já sabe o que a gente tem ali. É, o bicho vai pegar. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Boa! Esses daí são os que vêm pra cima. Esses daí se encaixam no... Versão corpo a corpo, né? Esses daí devem ser aqueles caras como se fossem aqueles que vêm pra cima da gente com bastão ou faca, né? Topside, espalha na coluna! Aqueles que ficam atirando de longe ali, uma gosma verde ali, provavelmente pode ser que seja sniper, talvez. Como se fosse um sniper. A base que a lógica sempre é a mesma, independente do jogo que for. Tô guardando essa munição incendiária aqui, galera, pra ver se ela vai... Vai que o negócio aperta aqui no final. A corretinha já foi, ó. Certo, Certo, veja o caos! Só um minuto, você conseguiu isso! 5 minutos, né? Olha aí, ó. O tempo vai acabando, ainda tem quase um minuto. E agora é hora de colocar aquela munição incendiária, viu? E agora é hora de colocar aquela munição incendiária, viu? É o que você deve ir? Vamos lá! Vamos lá! 5 minutos, né? 5 minutos! Vamos lá! O que você deve fazer? É segurar uma munição incendiária para o tempo certo. Alerguia da merda. Entrando no elevador, Marines. Vamos embora, vamos embora. Se não ficar, nós morre. Bacana. Acho que concluímos. Olha, liberei aqui uma submetralhadora. Um freio de boca, igual eu tinha falado para vocês ali que a gente vai acabar ganhando alguma coisa. Cupom de reputação. E créditos. Desempenho. Eu ainda... Cara, os boot matou mais que eu, cara. Por incrível que pareça. Abates com um tiro na cabeça, eu fiquei em segundo ali. Inimigos ali. Levamos 22 minutos, galera. Vou poder fazer essa fase, hein? Dex. Parece que ele está procurando um lugar seguro para esconder de todos os Xenos. E aqui volta para... Base. Olha o load, cara. Como é muito rápido. E é isso aí, rapaziada. Vocês viram aí a primeira fase aí do Alien, cara. Um jogo bacana para vocês chamarem aí a rapaziada. Para poder jogar junto com vocês também. Eu fiz sozinho aqui para o jogo ficar mais dinâmico e a gente ficar mais rápido aqui. Dessa primeira impressão que o jogo me deu. Eu gostei demais aí. Achei que vale a pena. O jogo está bacaninha. Ainda mais se você poder jogar em equipe. Então, rapaziada. Esse daí foi um jogo de Alien, galera. Acabou de ser lançado. Eu gostei demais. Achei bacana ali. Gostei mesmo. Está rodando aí no Series S. Está rodando bacana. Está começando a ver uns jogos bacanas aí para ele. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando aí do conteúdo que o canal Gamer Extreme está trazendo para vocês. Já deixa aquele joinha que já faz o canal crescer e alcançar outras pessoas também. Se você aí que caiu nesse vídeo de paraquedas ainda não é um inscrito. Então, esse é o momento. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Para toda vez que eu estou produzindo um conteúdo assim como esse jogo, lançamento e muitos outros aí que vai vir. E outros jogos também que eu já fiz. Vai estar bombando aí na sua tela que Gamer Extreme está lançando conteúdo para você. que é Gamer. Galera, compartilha aí com um amigo, galera. Chama eles para jogar. E se vocês for jogar e gostou aí, deixa nos comentários aí embaixo que a gente vai bater aquele papo legal sobre o Gamer. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!